Olha, parece que o Brad Pitt resolveu acertar as contas com o passado. Opa! Ontem, Fabiola Riper te trouxe aqui a notícia de que Brad Pitt e Angelina Jolie estão voltando. Se abraçaram, se beijaram e vão dar uma nova chance ao amor. Horas depois, Brad Pitt surge pra pedir desculpas pra ex-Jennifer Ernston, ex-mulher dele. Inclusive, ele largou a Jennifer Ernston no meio da gravação de um filme pra ficar com Angelina Jolie. Ele era casado com a Jennifer, aí ele foi fazer um filme, acho que era o Sr. e o Sr. Smith. Esse mesmo. E aí, ele vai fazer um par romântico com a Angelina e não volta mais pra casa. Não volta mais, eles se envolveram nas gravações e, nossa, foi um escândalo na época, lembra? E agora ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas, ele ligou pra Jennifer Ernston e ele se desculpou por ter sido um marido ausente, por estar sempre alterado, porque lembra, a gente falou ontem que ele parou de beber, parou de usar drogas por causa da Angelina Jolie aí pra conseguir voltar, mas naquela época ele ainda vivia alterado e entediado na maior parte do tempo. Esse aí foi o teor da conversa. E por traí-la com a Angelina Jolie. Essa história saiu na imprensa internacional, né? Vazou a informação de que ele ligou pra Jennifer Ernst e pediu desculpa. Ela chorou durante essa gravação e adivinha se ela desculpou ou não? Não. Você acha que não? Acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Então o Lombi errou! Errou! Ela aceitou as desculpas, sim. Ela tá casada também agora. Bem agora, né? Mas... E chorou, porque ela se emocionou, lembrou de tudo que ela passou e ficou no passado. Mas ele não deve ter feito a meia-culpa, né? Meia-culpa, a meia... Todos nós devemos fazer a meia-culpa, porque quando a gente erra, a gente tem que dar o braço pra torcer. É. Agora, eu acho que o fato dele estar limpo agora com as bebidas, com o álcool... É, isso, isso. Porque ele tá dando um tempo, porque ele tá tentando se reabilitar, ficar bem com a esposa e tal, porque a Angelina Jolie falou que aceita ele, mas... Tá tudo bem aí? Tá tudo certo, hein? A Angelina Jolie disse que aceita ele é porque ele é fã da Angelina Jolie. E aí, disse que só topa voltar pro casamento se ele ficar limpo. Se ficar limpo. E ele parou, né? Parou de usar álcool, parou de... Eu achei engraçado. O que que aconteceu? É, ok, ok, caiu agora.